E aí pessoal, hoje aqui nós estamos no centro de Iporá, estamos aqui em frente ao terraço do Mulher de Amigo Novo. Ô Gil, de noite se eu vier, se eu não vier direto lá para o senhor, eu passei de noite, tá bom? Vou lá na casa da Amarilha, com a cunhada da Baldirene, depois vou passar lá no OTG. Sabe onde é o OTG, né? Qualquer coisa, não entra debaixo de uma área. Falou Gil, um abraço, obrigado. Tchau pessoal, aqui é uma das ruas do centro de Iporá. A rua do lago, pessoal conhece. Como rua do lago, o trânsito dela é bastante movimentado, mas tem que ter cuidado, porque ela é muito perigosa. Aqui é o terraço, mais uma vez, na fachada da frente, lá é a parte do fundo. E aí grande, tá bom? Construindo mais um ponto de comércio aqui, do Ziquinho, ó. Tá? Seu cheiro verde é um restaurante. É um restaurante. Uma casa de show. Isso é uma mansão verde. Tudo faz parte da casa de show lá em cima. Só um salãozinho de festa. Muita gente passa de carro, fala, eu não conheço, passa rápido, conhece, mas não sabe quem que é na hora. Tem um restaurante também. Esse ali é o Oeste Coiana, um jornal local. O mercado aqui, muitas oficinas, lojas de peças, lojas de mecânica. E aqui é o Lago Ponto Sol. Eu vou descer aqui, ver se dá pra dar a volta lá, senão eu volto aqui novamente. A água tá barrenta, porque tem chovido bastante aqui ultimamente. Mas na verdade ela nunca foi muito clarinha não. Mas como choviu, ela tá bem mais barrenta que normal. O pessoal usa pra fazer caminhada aqui nessas ruas. E aí, meu garoto, vamos ao neto. E aí, meu garoto... Eu vou recovereda aqui... É essa coisa, mas no lugar já tinha�ado aqui. 15 dias... Dezembro de 2022. Oi, E aí? É... Aqui nesse lago já foi bastante movimentado Um ano atrás, isso aqui no início do inauguraram, que era bem movimentado Mas aí como tudo cai às vezes em desuso O pessoal deixou de reunir, mas aqui no dia de final de semana, sábado, domingo Desgramado aqui, ficava tudo cheio de gente antigamente O pessoal não vem mais pra cá nem quase em final de ano Mas é queima de fogos aí, mas não é essas coisas mais como era antigamente não Então muitas vezes não valoriza as coisas que tem Muita gente desejaria ter um lago desse na cidade onde mora Mas aí como se diz, muito tempo que não privilegia Eu morei em Itacoaral, perto de Goiânia, uma época Depois que eu saí de lá, o pessoal construiu um lago desse lá Aí assim, hoje em dia O pessoal, a trepidação danada O pessoal também não usa muito lá não Essa ponte aqui é meio duvidosa Aí eu vou ter que passar por ela, né Só passar aí Vai passar fora dessas pranchas aqui Olha o piso que a cadeira tem comigo em cima, né Mas não é tanto assim também não Pela rua de cima, né Eu estava falando lá em Itacoaral também construíram um lago lá Cruzaram legal um tempo lá, mas eu fiquei sabendo depois que já passaram até a energia que tinha lá Eu vi nas fotos que o pessoal mandou pra mim Cuidaram bem do lado, mas necessita cuidar, né Agora eu não sei se eu subo aqui Eu vou subir aqui pessoal E aí Dua volta lá em cima Essa falta ali tá muito feio Vamos ver como é que tá aqui pra cima Quer subidinha aqui aí, Ingrid? Olha o tempo que eu não passava aqui Caramba Quebramola aqui é meio estranho, né Acho que não vai dar pra subir aí não E ajude Oh Me ajuda aqui Não é quebramola aqui, né Galera fez ele muito wing, amigo Pois é, uai Você só afirma ela atrás aí, que ela sobe Eu tô com medo dela virar pra trás Mas assim Beleza, pode ir Tá ok? Beleza Aí, ó Assim Às vezes pode ser que nem vira, né Mas É, mas é melhor Só não precisa de garantir, né Falou, obrigado Pois é pessoal, desse jeito Tem que correr com um e com o outro, né Se não fica no meio da estrada É igual na 319 É um rastando o outro Galera, eu fico vendo esses vídeos no YouTube Como eu já falei pra vocês, né Vou virar aqui Aí tem uns canal que Mostra Essas estradas Os caras viajam nessas estradas de chão Eu gosto demais de ver, sabe Tem a BR319 lá no No Nortão, lá que liga Manaus a Rondônia Rapaz, tá, mas negada lá no inverno sofre, viu É, aí que caminhão ficou semana Assolado na lama lá e Tão rastando o outro, como eu falei, né E a negada lá tá contrariada Tem um grupo lá do cara que cobre a BR319 Tem um youtuber, o Joel da BR319, né Que fala, o canal dele Joel Silva O pessoal tá bem contrariado Proximamente, tão sabotando demais as fontes lá O pessoal põe fogo Outras quebra e Põe balsa Mas aí dizem que é um lobby danado lá Tem uns balseiros Que ganham dinheiro louco Transportando caminhão de Porto Velho pra Manaus Nas balsas, né Há uns anos atrás O asfalto lá era legal Ela era toda asfaltada Mas aí Dizem que o O pessoal destruiu o asfalto O trator Arrancaram o asfalto Pra poder ninguém rodar mais Pra que não ficasse viável, né E os balseiros ganhavam dinheiro Transportando caminhão e carga Caraca, outro quebra-mola aqui Tem que dar a volta aqui também Ainda bem que tá uma pontinha aqui Que o asfalto Quebra-mola não chegou até lá E aí hoje tá rodando, né O pessoal tá feliz Que tá dando pra rodar até agora, né O Bolsonaro é permitido que a rodar A estrada fica rodável Transitável até agora, né E aí se o caso Nine Deus me livre Do meu governo Eles já tão tudo descrente E aí Marina Silva Como ministra Da Do meio ambiente Ela ficou abandonada Muitos anos E o Bolsonaro permitiu Que ela ficasse bastante estável O trabalho de nada Mantenha aquela rodovia lá E aí assim Jurídico, danado Pra poder liberar Alguns trechos pra assaltar E foi liberado, né Pra assaltar Um trecho bom lá Eles tão trabalhando lá São mais de 500 quilômetros De estrada lá Que não tem assalto E aí no grupo lá O pessoal comenta muito, né Que esse caso Ele não vai voltar não Aquele maluco Aquele nove deles lá Não vai subir aquela rampa não Aí caso O Bolsonaro vai continuar no governo Ela vai ser assaltada Aos poucos vai ser, né Mas caso não Aí eu abandono E tomar conta de novo Pelo menos mais 40 anos Abandonado lá E além do governo Não querer assaltar lá A Zong Faz um óbio danado Pra que não assalte O governo de esquerda Meu Deus do céu Descrente Como que as pessoas Idiotizadas Ainda defendem O sistema de governo Comunista Irredito Hoje em dia A América Latina Em peso Tá Revoltada Com os governos De esquerda O governo do Peru Caiu semana passada Né Vocês ficaram sabendo O cara que Depois do Senado Sobeu o Senado Na hora O Senado Aprovou o impeachment Ainda prenderam Caramba Esses assaltos Pra cima Tá feio Ô Dimara Sou aqui Dimara Com esses buracos Aqui Uai Você tá Quase vendendo Eu tô Levantando Lá pra Maria Vou pôr Num treinado Onde é Lá Com o quarto Por ano Do TI Você vai lá Pra sua casa Não Não Eu tô Lindo Na casa Minha amiga Que mudou Pra aqui A Cicina Ah Eu sei Que a Amor É ali Tá me fofinando Aqui Eu não tô Lindo Tá boa Lindo Não Vou me Parar A R2 Tá próxima Aí A R2 É na frente Ali A R2 Isso Aqui O que fez A Maria Do Alcamira Ah Você tem que pegar Essa pauta Aí Ó Você vai passar É Hora que chegar Na oficina De moto Vai virar A direita Certo Aí Onde O espetinho De frente O espetinho De moto O espetinho O outro lado É a regra Vai ver A de lado da regra Sei lá Eu não sei Se é Uma janquinha Do outro lado Da regra Se era vidro Agora Tem muita mudança E aí Dá que prevista Antes da moto Não Então prevista Depois da regra Depois da regra Você vai ver a regra A direita Aí você vira A direita Depois você vira a esquerda Não dá Aí a Maria Tá quase no meio da quarta Não sei Então Não sei Tá tudo ok Lá na diorápola Vai lá Nem Dá um abraço Lá no pessoal Lá Então Dê lá Admiro Tá bem Tá bem Tá bem Então falou Valdemar Até mais Isso aí é Valdemar Pessoal Minha cunhada Caraca Móis assaltos É complicada É complicada E